Eu assisti um seriado, você não tem tempo pra nada que você faz, você não deve assistir nem televisão, que chama The Chosen, que foi indicado por um médium que veio aqui, que é a história de Jesus. E ela vai bem de encontro ao que você fala, mostra um Jesus bem livre nesse seriado. Eu queria que você falasse um pouco de Jesus pelos seus estudos, assim, porque todo mundo tem aquela coisa de Jesus, Deus temer, pecado, não sei o que, o que você pode falar de Jesus pra gente que tá estudando essa espiritualidade mais independente, assim? Poxa, muita coisa, Guru. Eu tenho um estudo profundo sobre Jesus Cristo, tenho um curso sobre ele, né? Futuramente pretendo até lançar um livro sobre o tema no futuro. Vou querer fazer esse curso. Cara, assim que tiver, eu te aviso, vai ser um prazer te ter junto, porque Jesus Cristo, eu vejo, claro, como um grande sábio, primeiro só pra localizar as pessoas que estão acompanhando, não vejo como a religião. Pra mim, Jesus, o meu conceito de Deus, é importante colocar, só pra falar de Jesus, Deus eu entendo como a totalidade, como o budismo também ensina. Eu vejo coerência nesse conceito. Então, pra mim, não existe, eu gosto de um conceito do hinduísmo, que diz assim, não é que exista um Deus, é que não há nada fora de Deus. Deus, eu acho perfeito. Então, tudo aqui é Deus, toda matéria, toda espiritualidade, eu, você, o mundo vegetal, o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal, o reino ominal de homens e mulheres, tudo é Deus, né? Então, entendido isso, Jesus é uma partícula de Deus, ele é Deus como eu ou você, isso é importante colocar. Eu não vejo como a religião coloca, né? Como um salvador ou um filho único, eu não vejo assim. Eu vejo ele como um professor, um mega professor, um sábio incrível e um grande avatar. Avatar é um conceito que significa um cara que não precisaria reencarnar, mas ele vem com uma missão de alavancar a evolução humana, coletiva. Ele vem pra poder acelerar o processo. Ele não vem pra salvar ninguém, não existe isso, não existe salvação vinda de fora, nem de Jesus. Ele veio pra ajudar as pessoas, no máximo, a se salvarem da ignorância. Ele veio deixar um legado. Então, Guru, todas as parábolas, todos os sermões, são lições maravilhosas de metafísica, de espiritualidade. Ele fala sobre tudo. É claro que estudando o próprio evangelho conhecido, chamado canônico, que é esse evangelho que foi autorizado pela religião, mesmo assim você pode ressignificá-lo e entendê-lo no nível do ocultismo e desvendar coisas lindas ali. Ele é evolutivo, mas ninguém enxerga, porque existe uma ideia distorcida sobre o evangelho. Vou colocar assim, numa palavra, as pessoas conhecem o evangelho moral, pra controle de comportamento. E o evangelho não é pra isso. Por uma razão muito simples. Jesus era judeu. Se ele viesse pra fazer isso, ele seria repetitivo. O judaísmo já fazia isso. O judaísmo já tinha esse papel de controle moral. Por Moisés, pelos caras que vieram antes dele. Então, ele não seria ninguém. Na verdade, a questão, ele tornou-se conhecido na concepção católica, porque colocaram ele no patamar de um Deus salvador. E infelizmente, a maior parte da humanidade, naquela postura mais infantil, mais vítima que ainda tem, como a gente conversava, ainda quer salvadores. Ainda busca salvadores. E isso distorceu muito do que Jesus realmente era e fez. Mas ele era, acima de tudo, um espírito de uma luz gigante, um grande avatar, como continua sendo no plano astral. Ele é considerado, no ocultismo, um instrutor do mundo. É um papel, uma função que costumam colocar pra ele como alguém que continua acompanhando a humanidade. Acho muito plausível mesmo. Porque o cara criou aqui muita consequência da passagem dele. Natural que ele acompanhe. Natural que ele siga. Fazendo o possível. Mas, voltando. Jesus, então, ele é um cara que ele nos ensinou o Deus interno. Tanto que, você que já estudou sobre os raios, né? Que você comentou. Você sabe que tem um mantra ali, que as pessoas que estudam o ocultismo dos sete raios, que é o eu sou. Sim. E Jesus fala o tempo inteiro desse mantra. Porque ele era utilizado no Egito Antigo. Ele é anterior a Jesus. Então, quando Jesus, por exemplo, diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ele não está falando da pessoa dele. Ele está falando do eu superior. O eu sou é uma evocação do teu Deus interno. Então, ele está trazendo a força do divino. É como se ele dissesse assim, olha, façam como eu e evoquem o divino. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ele não se proclamou superior a ninguém. Mas é só para mostrar tanto que em outras passagens, além dessa reinterpretação que eu estou colocando, em outros momentos ele é muito claro. Eu disse assim, vocês podem... Isso está no evangelho conhecido aí, o canônico, hein? Porque tem os evangelhos apócrifos, hein? Que são incríveis. Que são os evangelhos que foram censurados. E que têm sido publicados aí. Hoje, em qualquer livraria, você compra evangelho apócrifo. Mas tem uma parte, uma fala de Jesus no próprio evangelho canônico, que as pessoas não param para ver, né? Porque não se dá muita atenção. Onde ele fala, olha, vocês podem fazer coisas maiores do que eu. Como assim? Por que ninguém para para questionar isso? Que da boca dele foi dito isso. Ou quando ele cura as pessoas e ele diz em seguida, olha, tua fé que te curou. Porque ele faz questão de dar poder às pessoas. Ele foi um facilitador. Ele tinha um poder bioenergético gigante. Mas ele não curou sozinho. Se ele curasse sozinho, todas as pessoas do tempo dele seriam curadas. Isso não aconteceu. Muita gente não era curada. Porque dependia do merecimento de cada um. Dependia da reprogramação de cada um. E aí sim, ele era uma usina de energia de cura. Mas para que as pessoas recebessem aquilo, aquele passe, o maxi passe do Jesus, né? Super potente, as pessoas teriam que ser receptivas. E para serem receptivas, teriam que se sentir merecedoras. Então, dá para falar muita coisa. Cada parábola é um ensinamento sobre isso. Tem uma chave, para simplificar, para as pessoas entenderem, tem uma chave que está presente em todos os textos de Jesus, que é quando ele diz, o tempo inteiro ele fala sobre como você precisa se conectar ao teu eu superior e sair da ilusão do ego humano, que é o eu inferior. O tempo inteiro ele fala sobre esse assunto. E as pessoas não sabem disso. Acham que ele está falando sobre fazer caridade, amar o próximo. E a igreja levou para um lado, onde as pessoas têm vergonha e sentem medo e culpa de pensar em si mesmas. Como que eu vou fazer por mim e não olhar para o próximo? E aí vem toda aquela história do medo de ter dinheiro, do medo de ter poder, do medo de pensar em você. Então, eu vou colocar aqui uma frase máxima de Jesus na interpretação espiritualista. Quando Jesus fala aquela frase que todo mundo conhece, amar é o próximo como a si mesmo, ele não está dizendo, como todo mundo entende quase sem pensar, a maioria entende assim, ame mais o seu próximo porque você já pensa demais em você. Não, ele não está aconselhando o amor ao próximo. A frase, amar é o próximo como a si mesmo, é uma frase sobre equilíbrio. Ame ao próximo tanto quanto a si mesmo, porque o Deus que há no outro é o mesmo Deus que há em você. Aí, vê se isso não ganha um sentido maior para o grau de evolução de Jesus. Você entende que ele está falando, olha, ame o próximo como a si mesmo, porque ninguém é superior nem inferior. Aí, beleza. Mas você falar, ame o próximo e se anule, que é o que as pessoas entendem como se a visão coletiva é quanto mais você ama, mais você sofre e se anula. Isso é desrespeitar o Deus que há em você. Cadê o a si mesmo? Você só ama o próximo? Não existe isso. Entende? Então, é só uma passagem assim, né? Uma visão geral de como as pessoas precisam conhecer Jesus Cristo. Elas não conhecem. É, conhecem outras histórias que talvez não sejam tão eficazes, né? O cara é fascinante. A conexão espiritual aí na parte também dos exercícios espirituais é uma energia magnânima, assim, magnífica. É a energia crística, né? Como nós dizemos. Cristo é um patamar de evolução. Cristo não é sobrenome, né? Cristo é um grau evolutivo. Todos nós temos um Cristo interno procurando se revelar. E Jesus é o cara que revelou plenamente. Então, ele veio para mostrar, olha, todo mundo tem o que eu sou. Vocês também são em potencial. Então, observa. Esse é o papel dele. Que é o papel de todos os avatares. De todos os caras que passam pela terra para ajudar a humanidade a acordar. É, tem umas interpretações, né? O pessoal meio que faz uma confusão com essa parte de Jesus, assim. E aí alguém fala alguma coisa, principalmente um homem, provavelmente, né? E dali o negócio vai. E aí vira essa coisa coletiva. E tem esses estudos que você faz mais ocultos, né? Que agora, finalmente, estão abertos aí nas livrarias e tal. Mas isso ficou, sei lá, mais de mil anos escondido. Então, as pessoas não têm contato com o mais perto que a verdade pode ser, né? Porque é assim que você consegue aprisionar as pessoas. Contando uma história de medo. Que acho que o medo é o negócio que mais aprisiona, né? Não tem outro sentimento que não seja mais perigoso do que você, assim. Tema, Jesus, Deus. Exato, exato. Você fica... Exato. É uma coisa bem... A grande fantasia humana, e eu vejo muito isso no campo da espiritualidade, né, Guru? É as pessoas acharem que o poder está no externo. O poder não está no externo. A própria magia... A magia, ela é uma correlação. Vou colocar um olhar metafísico da magia, tá? Que, inclusive, Jesus praticava também, como todas as pessoas. Nós praticamos magia sabendo ou não. Porque a magia é o quê? É a correlação da intenção do indivíduo com a lei da atração. Então, a minha intenção manipula... Eu tenho a consciência disso ou não, eu estou manipulando vibrações. Isso é o princípio da magia. A intenção e a vibração. Por isso que uma pessoa, quando deseja mal para outra, ela está gerando uma magia negativa e está fazendo mal. Pode fazer uma pessoa passar mal. Ela não precisa nem achar, nem formalmente fazer um trabalho contra alguém. Como também o desejar o bem de maneira genuína, abençoa. É uma magia de luz. Então, se você tem um bom sentimento para com alguém sincero, sem apego, sem domínio, sem manipulação, você está abençoando aquela pessoa. Jesus dominava a energia. Então, como ele dominava a si mesmo, a própria vontade e dominava os elementos da natureza, ele multiplicava, ele conseguia quebrar a lei da gravidade e andava sobre as águas. Ele conseguia todos os fenômenos espirituais. Mas a gente sabe que muitos médiuns conseguem fazer uma parte desses fenômenos. Porque é um fenômeno que é da natureza humana. Todos os encarnados potencialmente podem fazer isso. Não é? E justamente o que vai fazer você conseguir resultados, até mesmo a Ferrari vermelha e a mansão, e o que mais você sonhar, é você ter domínio sobre a vontade, a intenção e domínio sobre a energia, a vibração. Se você tiver essa junção, você tem magia. Então, o que eu queria dizer é o seguinte, por exemplo, eu posso usar os elementos ao meu redor. Eu posso usar, por exemplo, uma porção do elemento fogo através de uma vela. E aquilo me ajuda a concretizar. Mas se eu não tiver, eu sei o que é o fogo. Eu consigo visualizar e trazer a energia do fogo de qualquer jeito, mesmo sem ter vela comigo. Eu sei o que é a energia do fogo na natureza. Então, o domínio, a magia é isso que as pessoas têm que entender. que a força da intenção, da vontade, ela é muito mais importante do que o externo. Então, quando você coloca excesso de poder no externo e se sente menor, você está na ilusão. Você é Deus. Você é maior do que a energia. A energia é um instrumento. Você é divino. Mas, enfim, as pessoas colocam, elegem aqueles que são os poderosos, né? Sejam pessoas, e aí vem líderes, líderes que às vezes abusam do poder que têm. Ou, no plano espiritual também, né? Eleger até as entidades, guru. As entidades, os seres de maior luz do plano espiritual, eles são universalistas, porque eles não vão seguir um sistema fechado de ideias, de crenças. São universalistas. Então, os seres do mundo astral de maior evolução, eles são completamente abertos para a unificação da humanidade. E como você vai unificar a humanidade com crenças dogmáticas? Não tem como, né? Não tem como. Não tem como.